A gente já traz um dado alarmante dessa temporada, já foram 19 mortes por afogamento em apenas 15 dias em Santa Catarina. E não é só isso, o número de crianças perdidas também preocupa Paulo Miller? Preocupa bastante, viu Lucas? Até para o pessoal que está em casa, né, até esclarecer, lembrar que tem aqueles serviços, os próprios guarda-vidas têm, viu gente, nos postos guarda-vidas aqui em Santa Catarina, aquela pulseirinha de identificação das crianças, então você que papai, mamãe, responsável por criança, procure um posto salva-vidas lá também para poder fazer essa identificação, porque caso a criança se perca, fica mais fácil fazer depois a localização do pai, da mãe, do responsável por essa criança. Além disso, tem essa questão dos afogamentos, né, já está falando em 19 afogamentos, tanto em água salgada, água doce, locais públicos, quanto também em piscinas, né, a questão das piscinas também, em locais privados, particulares, que tem chamado bastante atenção do próprio Corpo de Bombeiros. Esses dados que a gente vai dividir com você aí de casa, eles são dados lá do dia 16 de dezembro, quando começou a operação veraneio do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, até o dia 31, então compreende 15 dias, tá gente? Vamos dividir aí na tela primeiro os afogamentos em Santa Catarina em locais públicos. A gente está falando de rios, cachoeiras, praias, tá? Então, nessa temporada já, nesses 15 dias, foram 7 afogamentos em água salgada e 6 afogamentos em água doce, tá? Então, foram afogamentos que resultaram em morte, tá gente? Fora os que os bombeiros conseguiram reverter aí. Na temporada passada, a gente teve 8 em água salgada e 9 em água doce. Mesmo período ali também, 15 dias. 2021, a gente teve 6 em água salgada e 11 em água doce. 2020 pra 2021, né? 4 em água salgada e 8 em água doce. E na temporada de 2019 e 2020, 8 em água salgada e 12 em água doce. Dessas vítimas ali dessa temporada, tá gente? Nos locais públicos, os bombeiros falaram que a média de idade ali é em torno de 27 anos e a maioria das vítimas, homem, tá? A maioria das vítimas, homem. Aí, a outra tela aí, o outro quadro, que é o que tá preocupando também ainda os bombeiros, ainda mais, né? Os afogamentos em piscinas. A gente já teve, nesses 15 dias ali, do dia 16 de dezembro até o dia 31 de dezembro, 6 afogamentos em áreas privadas aqui em Santa Catarina. Na temporada passada, a gente teve 2. Na de 2021, 2022, a gente teve 8, né? Que foi a que registrou o maior número de afogamentos. Mas é o mesmo período de comparativo, tá gente? Comparativo de 15 dias, é o mesmo período todos os anos. Em 2020 e 2021, não teve nenhum. E em 2019 e 2020, a gente teve um afogamento em áreas privadas. Então, isso chama bastante atenção dos cuidados que a gente, né? Eu, você de casa, todo mundo, temos que ter a hora de frequentar algum local pra se banhar, né? Pra se refrescar. Tanto piscina, quanto cachoeira, quanto rio, praia. Enfim, além disso, dessas ocorrências que resultaram em morte por afogamento, os bombeiros falaram que registraram, nesses primeiros 15 dias da Operação Veraneio, 20% a mais de atividades de prevenção. Então, foram mais de 3 milhões de atividades de prevenção, né? De orientação que os bombeiros fizeram nesse período. E no período da temporada passada, nesses mesmos 15 dias, foi um pouquinho mais de 2 milhões e meio de orientações. Então, tá aumentando bastante. Com relação a crianças perdidas, aquela ali que a gente falou, né? Que tem essa preocupação também, já foram 658 ocorrências registradas no litoral de Santa Catarina. Na temporada passada, no mesmo período, foram 529 crianças que desapareceram e depois foram encontradas. Então, a gente tem um aumento ali, se a gente comparar, um aumento de 25% no número de crianças perdidas. Mais uma vez, reforçando, né? Nos guarda-vidas ali, nos corpos bombeiros, tem a pulseirinha de identificação. Dá pra você pegar a pulseirinha lá, identificar, colocar o nome do responsável, do pai, da mamãe, telefone, pra caso a criança se perca, né? Fique mais fácil localizar. E com relação aos afogamentos também, a orientação dos bombeiros é que as pessoas prestem atenção nas bandeiras e também nas orientações dos guardas-vidas, né? Muita gente acaba indo pra praia e aí o guarda-vida vai lá e apita pra pessoa sair de um local perigoso e a pessoa não sai, a pessoa não dá bola. Então, vamos prestar atenção, gente, pra poder evitar situações como essa, até porque os bombeiros que estão lá todo dia, os guarda-vidas que estão lá todo dia sabem da condição do mar e sabem quando que o mar tá bom ou não pra gente tomar banho e qual é o melhor local pra gente poder se banhar. No mais, é só aproveitar o verão, viu, gente?